Bem-vindos a esta conferência de antecipação do Cardisboa 17. O festival vai apresentar este ano 93 filmes. Portanto, estamos a manter mais ou menos a mesma média do ano anterior. É por longas metragens curtas, passando pelo cinema experimental, pela animação. O Queer Focus este ano vai falar sobre um tema muito atual, que é o das relações das minorias com o movimento urbano, com estes fenómenos da gentrificação. Como é que se dá esta relação destas comunidades na vida urbana com o movimento da própria cidade. A aula é a competição em mais short, já tinha sido anunciada, first press release, e no site, no meu querido site, já anteriormente, há alguns meses atrás, essencialmente para pôr a palavra de ruling, para os estudantes submeterem os seus filmes. O que mais forte é isso mesmo, é uma competição de portas nutrais dos estudantes de cinema. Voltamos à escrita este ano. Vamos ter um filme sobre Gore Vidal, que chama-se Gore Vidal, The United States of Asia, de Nicholas Rackle, e o filme Bad Born It Goes With The Shoes, um filme que causou sensação este ano no Festival de Cinema Gay-Best da cidade de Londres. Um terceiro filme, e por agora do Queer Art, só vamos divulgar três títulos. The Wonder Woman, The Unsold Story of American Superheroes. Estamos a falar da figura da super-mulher, que eu lembro de ficar a fazer de super-mulher no cinema, que era um filme fantástico. também tem piruleto, duas vezes. O festival vai agora ter como seu subtítulo, digamos, o Festival Internacional de Cinema Coelho. Precisamente quando damos o nome, antes de entrares para coelho Lisboa, entendemos que esta expressão era mais inclusiva e que é mais um encontro do cinema que nós mostramos. É que a gente está sempre encontrando o cinema, mas que a gente está em um filme de transporte. A gente está em um filme de transporte na sua auto. É que ela não tem um filme de transporte, Então, as pessoas estão indo para uma vida, que eu acho que a gente está imaginando um filme de transporte. É que você está indo para a vida. Os trevas, eu já que você ama, onde está indo para a vida. Que Keeps? Legenda Adriana Zanotto